Sou Francisco Carvalho, estou aqui para homenagear a classe dos eletricistas, porque eles trazem confortos para a nossa casa, através do ventilador, do ar-condicionado, do fogão elétrico, do freezer, não é? E eles estão se expondo também a essa crise de pandemia, mas faz parte do trabalho deles, por isso quero homenageá-los, dedicar eles sem nenhum trocadilho, muita iluminação.